Primeira marcação aqui, família, ó, cá de pezinho, certo? Marcação cá de pezinho. Agora, família, a gente vai vir com a zero alta, ó, zero alta, um dedo, certo? Fazendo outra linha. Sempre deixando a linha bem alinhada, entendeu? O degradê vai ficar bem legal. Familiar, agora aqui a gente vai usar o intermediário, né? Nem alto, nem baixo, intermediário. E vai tirar a marcação, tá de pezinho. Intermediário. Não saiu no intermediário, você vai levantando a alavanca, ó, e vai passando, entendeu? Ó, como você tá vendo, usei o intermediário e zero baixo. Então, você pode ver que já assumiu bastante a linha, praticamente tudo, ó. Agora, família, vou vincar um e meio, ó, um e meio do pente especial. Agora, família, ó, um e meio, pente normal, tá? Sempre respeitando as linhas, né? Um e meio, ó, um e meio sem serpente especial, pente normal. Ó, já vai dando uma clareada, tá vendo? Bora, família, ó, pente um. Agora, família, pente e meia, tá? Ó, ó. Só dando aquela pulidinha, né? Com cuidado pra não fazer marca pra cima, entendeu? Na cautela. Ó, família, ó, fiz a marcação com a cheveira. Agora, com ela mesmo ao contrário, ó, você vem batendo aqui, ó. Você vem praticamente tirando a linha, ó. Tchau, tchau.